Amor de mãe é um sentimento incondicional e nobre, não é verdade? Hoje, eu vim até São José dos Campos conhecer a história da Patrícia. Ela sempre sonhou em ser mãe e primeiro ficou grávida da Duda, mas ela achava que a família precisava aumentar. E aí vieram quadrigêmeos, a Maia, a Rafa, o Léo e o Gabriel. E a gente vai conhecer a história deles agora. Ser mãe sempre. Eu acho que eu nasci com essa maternidade. Eu sempre quis ser mãe e eu nunca pensei em ser mãe de um filho só, não. Sempre quis três ou quatro. Sempre foi o meu maior sonho ser ter a casa cheia, como eu cresci assim. Quando se casou, a Patrícia já tinha a Duda. O casal queria aumentar a família e optaram por fazer inseminação artificial. Queria duas menininhas, eu queria três menininhas. E aí eu tive o sonho, acabei fazendo a inseminação, no ato de colocar os embriões nessa transferência. Eu, o Cismen, que queria colocar três, numa brincadeira com o médico, com todo mundo ali na sala de cirurgia. Meu ex-marido estava viajando, estava para outro país jogando. Eu decidi colocar três numa brincadeira, numa aposta, mas um tinha 5% só de chances de vingar. Então eu não achei que fosse. Então eu acho que, na minha cabeça, eu ia realizar o sonho de ser mãe de gêmeos. E ela realizou, mas descobriu já na primeira ultrassom que não seriam gêmeos, e sim trigêmeos. Na hora eu fiquei feliz, eu falei, ah, tá bom, queria gêmeos, mas um não tem problema. E aí foi quando eu comecei a já sonhar minhas duas menininhas, fora a Eduarda. E vai vir um menininho para fechar o meu ciclo rosa. E então eu carreguei os trigêmeos na minha cabeça até o meu quarto mês de gestação. A Patrícia passou mal, fez exames, e foi aí que veio a surpresa. Ela seria mãe de quadrigêmeos. Ela começou a fazer e falou pra mim, quantos filhos são? Falei, são três. Ela falou, não, não são. Daí, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei que eu tivesse perdido um filho. Porque pra mim, pela reação dela, ela não estava enxergando uma das crianças. Acho que aquilo ativou muito mais a minha ansiedade, o meu medo, do que quando ela falou, Não, não são, são quatro. Eu falei, é impossível. Um dos ovos dobrou. E aí vieram, as duas meninas são univitelinas e os meninos não. Então eu tive três placentas. Os bebês nasceram prematuros. E sabe o que mudou na vida da Patrícia? Ah, tudo. Eu acho que até mesmo antes de eu ter todo o diagnóstico, Eu já fiquei bastante tempo no hospital. Eles saíram no total de 50 dias. Foram saindo em etapas. Os meus dois meninos saíram com 37 dias de nascimento. A Maico, 38. A Rafaela, com 50 dias. E aí veio aquele medo de eu não conseguir criá-lo sozinha. De como ela ainda tinha uma respiração um pouco mais difícil, Ainda dava apneia, eu tinha uma dificuldade de cuidar dele sozinha. Então eu aceitei bem esse, nossa, eu fui de um para cinco filhos. Então eu aceitei super bem, assim, depois que eu me adaptei à rotina deles. Eu descobri quando começou a dar sete, oito meses, Que eles ainda não sentavam, ainda não engatinhava, com nove meses. Não, quando deu seis meses de vida, o meu filho Gabriel teve uma meningite bacteriana, Onde eu passei 71 dias entre minha casa e UTI. Entre ir, visitar os três e ficar com ele na UTI. Então quando eu retornei para a minha casa, que ele estava já com quase nove, Eu optei por colocar na fisioterapia, Até porque ele perdeu os movimentos nessa época. E já começamos a fazer em todos. Então eles começaram com uma terapia cedo, Mas assim, na verdade a gente tratava prematuridade. Ah, são múltiplos, são prematuros, Então vamos dar um up neles de terapias. Mas fui percebendo que não era só aquilo. É nítido, né? Eu estava com eles ali 24 horas, Então eu sabia que algo tinha. E eu sabia que a Maia teria algo um pouco mais forte, Porque ela não tem, não tinha e não tem ainda controle cervical. Então foi quando eu comecei a levar em alguns médicos. O diagnóstico não fechava. Até quando eu me mudei para São José dos Campos, numa época. E comecei a levá-los numa entidade em São Paulo, Que tem mais experiências. Eles vivem por isso. Então foi lá que na quinta ida que eu levei as crianças, Saiu o diagnóstico da paralisia cerebral nos quatro. Para dar conta dessa galerinha, A Patrícia tem ajuda 24 horas. E a família segue uma rotina regrada. Aqui em casa nós temos horário para acordar, Nós temos horário de café da manhã, Aí tem uma fruta de manhã. Temos horário de almoço, Horário de fruta, café da tarde, Horário que pode brincar no tablet, Que eu limito duas horas por dia. Horário que pode assistir televisão, Horário que nós vamos estudar, Horário que a gente brinca de brinquedos pedagógicos mesmo. E horário de banho, horário de janta. Então aqui é como se fosse uma escola. Tem gente que fala, Pô, mas você precisava dar mais liberdade. Não tem como. Se eu perder o controle de um, Eu perco de todos. As crianças vão para a escola, Fazem fono, Fisioterapia, Terapia ocupacional, Eco e hidroterapia. Mas, por causa da pandemia, Precisaram interromper os tratamentos. Cada um tem uma característica. Segundo o Gabriel, A Duda é... Rafael é a mãe de todos. É a que manda, A que comanda. Então, se eu estou aqui com um, Ele não quer comer, Ela já vem com alguma história, Alguma coisa, Ela bola ali na salinha, Para que ela convença o irmão a comer, E ela põe ordem, Ela põe de castigo, Ela acha que ela é mais velha que todo mundo. O Leonardo já é um pouco mais difícil de lidar. Ele é um mandão. Então, ele realmente nasceu primeiro. Então, ele acha que ele pode mandar, Ele acha que ele é o homem da casa. Então, ele é um pouco mais difícil de lidar. Ele é mais geninhoso, assim, sabe? Gabriel é bonzinho. É... Não tem como não gostar. Só que, assim, Quando tem... O autismo dá uma... Uma avançada, assim, Ele começa a gritar, Ele começa a ficar nervoso. Então, o que estiver perto vai voar. Mas é uma questão de paciência também, né? A Maia é um doce. A Maia gosta de cuidar da vida dos outros. Então, ela tá aqui, ó. Ela vai contar aqui tudinho o que aconteceu Pros vizinhos. Vai mandar WhatsApp contando. Ela observa muito o que acontece. E ela tem uma inteligência, Apesar dela ser a única que tem problema na fala, Incrível. Se ela te mandar áudio, você entende tudo. Porém, claro, na dificuldade dela. Mas ela é a que observa. Ela não quer mandar em ninguém. Ela quer saber o que tá acontecendo Pra passar pra frente. Então, ela... Ela, você pode ter certeza Que é o perigo que eu tenho em casa aqui. Você acha que sua missão é ser mãe? Acho. Acho que sou abençoada. Acho que Deus me escolheu. E por isso que eu não me vejo no direito de chorar E nem de reclamar. Se Ele confiou a mim, Com certeza eu devo ser muito especial. E é mesmo. Ela é mãe, amiga, companheira, tudo. As meninas adoram passear com a mamãe. No shopping. Saio com a mãe. Você gosta de sair? Pra ir onde? A mãe gosta de ir no shopping. Você também gosta? Você e a Rafa gostam de ir no shopping com a mamãe. A relação entre a família é linda. Muito companheirismo. Perguntei se o Léo amava os irmãos. E... Muito. Muito. E da mamãe? Muito. Muito tipo quanto? Bonito. A Patrícia compartilha o dia a dia da família nas redes sociais. Agora eu mostro um pouco do meu cotidiano. É pouco, porque muitas das vezes assim, Eu paro, um tá fazendo, Ai, eu não quero almoçar, Só se você me der na boca. Então, quando eu vejo, eu não gravei aquele pedaço. Mas eu tento mostrar um pouco do que é a Patrícia mãe, Do que é a Patrícia mulher, Que eu também me cuido, E do que é uma mãe atípica. Porque é diferente ser mãe de uma criança, Hoje, não atípica, E ser mãe atípica. Porque eu tenho rotina diferente. Eu tenho uma cadeira de roda, Eu tenho uma dificuldade pra subir escada, Eu tenho uma dificuldade maior pra dar banho. Então, eu tento passar um pouquinho pras pessoas, Que todo mundo tem problema. Isso é óbvio. O meu problema não é maior que o seu, E nem dói mais que os seus problemas, Mas que tudo vai depender da forma que você leva a tua vida. Os filhos pra ela. E a vida. Eles é... São a base... De tudo que eu penso do mundo, assim, Do bem, do próximo. De tudo que eu vejo que o ser humano ainda pode ser melhor. São eles que me passam isso. E com certeza eu me tornei melhor. Os cinco ensinam a mãe diariamente. Que eu possa acreditar nos meus sonhos, Que eu posso lutar. Que Deus tá por nós. De tudo que eles já passaram, E estão aí, firme e forte. Então, é por isso que eu não reclamo por tudo que... Do pouco que eu falei pra vocês, Que eles já tiveram. Eles venceram e eu sei que eu vou vencer. E já estou vencendo. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti